A vítima consumia bebida alcoólica na casa onde morava quando foi morta com vários tiros. Muitos acertaram a cabeça. Davi Edson, 24 anos, estava com a companheira na residência quando foi surpreendido pelos bandidos. A mulher da vítima, para não ser baleada, conseguiu se esconder atrás de uma geladeira. O imóvel fica em uma invasão conhecida como café diário, atrás de uma casa de shows no bairro Aguas Guindas, em Ananindeua. O crime foi cometido por dois homens ainda não identificados. Os criminosos chegaram aqui na residência da vítima e chamaram pelo nome da esposa dela. Como a mulher não quis abrir a porta, eles invadiram a residência e dispararam vários tiros na cabeça da vítima. Foram dois elementos que se aproximaram da residência já com rostos cobertos com a camisa. Provavelmente são conhecidos aí da esposa da vítima. Haja vista que chegaram a chamar a esposa da vítima para abrir a porta pelo nome, de Morena. Com certeza conheciam a Morena e conheciam também a vítima e o David. Policiais da divisão de homicídios e da seccional de Ananindeua estiveram no local do crime para dar início às investigações. O delegado de Polícia Civil, Vicente Gomes, conversou com a esposa da vítima que informou que o companheiro, dias antes, havia se envolvido em uma briga. A companheira da vítima repassou para a gente que há uns dois dias atrás ele teria tido um desentendimento aqui nas proximidades e possivelmente teria furado uma pessoa. Então a gente trabalha com essa hipótese de vingança, porque a pessoa que teria sido vítima dessa vítima agora aqui, teria jurado vingança. Então a gente trabalha com essa hipótese, a gente vai colher mais informações para saber se confirma essa situação. Além dessa linha de investigação, o delegado de Polícia Civil, Vicente Gomes, não descarta a possibilidade de outros motivos estarem relacionados com o crime, já que ele foi informado que a vítima era ex-presidiário e já teve envolvimento com o tráfico de drogas.